Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha, bota os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a pera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca pro rugido não escapulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima nessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente fica sem noção Pede a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, bota o parede Nós dois e nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rascando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, cara na cara Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo e febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rascando a minha roupa embaixo dos lençóis As extrudativas Suor Napoleon É tão gray Você rascando a minha roupa embaixo dos lençóis Você é tão fogo Eu viajando no céu Você rascando a minha roupa embaixo dos lençóis Você vê que é muito near